e o lugar aqui ó o lugar seguinte 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 o cara não é passou ali você viu né ele passou a localização de boca não achou essa aqui eu acho que é essa aí falou que a última casa da esquina e o lugar conhecido como a última casa nossa mano a última casa no meu local última casa aqui a história que foi contada o pessoal é dizer que tinha um pôter gaster violento aqui pôter gaster um fantasma poderoso é uma entidade poderosa falou que tinha um madrimo porque que não vai comer um lanche depois sim tá arrumado e não decidiu vir gravar lá para o gabin né patrick verdade do nada para vocês esses vídeos espontâneos eu tenho muito medo porque sempre dá bela tá tomara que não de nada aqui que a gente mostra a casa para vocês que a gente consiga sair com segurança e outro dia a gente vem preparado para gravar uma lenda para galera vamos lá então vamos dar uma olhadinha aqui lembrando galera não é a versão menos obscuras a gente tá aqui espontâneo tá a gente veio aqui para dar uma olhada na casa a gente não tem noção não tem noção como que é como tá aqui o local a gente não sabe só só tem uma lanterna na câmera mano a gente não conseguiu avisar então não vou me incomodar tá aqui tem um pôter gaster tem um pôter gaster aqui fiquei sabendo que o pôter gaster violento fez a família sair dessa casa não tem um pôter gaster violento fez a marca de fogo tá tudo queimado tá tudo queimado mesmo é a marca de fogo de queimadura tem um pôter gaster que viveu nessa casa aqui ou está aqui quiser fazer alguma manifestação pode fazer tá escutando uma voz bem baixa presta atenção ó hoje precisa de uma voz bem baixa uma hora aí e isto já foi uma respiração então alguém aqui e é tão fundo ali ó, tinha alguém respirando não tinha? Tinha, eles cuidaram bem aqui ó, eu acho que foi aqui ó, bem perto de nós, bem perto. Tem alguém aqui? Tem alguém respirando. Opa. Ô amigão, aparece aí amigão, nós estamos gravando vídeo. Você é o que? Ô amigão, você mora aqui? Nós estamos gravando o vídeo só, rapaz Eu estou nesse lugar Nossa Sai da casa, sai da casa Sai da casa Sai, sai para o capim, sai para o capim Sai para o capim, sai para o capim Vai, 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 vai Nossa, não consigo me mexer, velho Não consigo me mexer, mano Eu estou conseguindo me mexer, mano Nossa, o que o cara foi que morre, mano? O que o cara fez? Nossa, o irmão tirou nossas forças, velho Estamos seguindo muito ruim, mano Nossa, muito ruim Nossa Mano, o que aconteceu, velho? Sai para fora, parece que eu melhorei, mano Ai Nossa Tem alguma coisa Hã? Incrível dentro dessa casa, mano Nossa Irmão, olha aqui O que? Os três travou, tio O que ele falou? Que ele é ciclista macumbeiro Ciclista macumbeiro É isso que eu vi? É isso que eu vi? Ciclista macumbeiro Rapaz Ele falou assim, sai da casa que você vai sofrer a consequência Você viu? Você escutou? Eu escutei, mano Nossa Nossa, que aperto, mano Vou pegar esse cara, irmão Vou entrar lá e pegar esse cara Ele tá dentro da casa Eu vou pegar esse cara, irmão Não tem como ficar lá dentro não, hein? Tem alguma coisa, mano Família do céu, não ficamos 5 minutos na casa, irmão Verdade O cara falou assim, sai daqui que você vai sofrer a consequência Os três travou, tio Que sequência Me deu dor no corpo, quase desmaiei lá dentro Nossa, quase que eu fiquei lá mesmo, mano Eu ia ter como sair da casa Nossa, eu tô com dor de cabeça Bicho, eu tô com a garganta até ruim agora Segura aqui Vem cá Vem cá Vou pegar esse cara Você vai voltar lá? Vem cá, liga a lanterna aí Liga a lanterna Vou pegar esse cara Isso, mano Ele vai falar Vem cá, eu vou pegar esse cara Vai ainda, filho? Isso ele vai falar de novo, mano Aparece aí Aparece aí Ué, ué Ué, 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 ué Ué, ué, ué Tô aqui Papacapim tá lá no chão Papacapim Hã? Ele tá lá no chão Papacapim? Tá lá no chão, desmaiou Sai daí, papacapim Ué Sai, papacapim Ele caiu com tudo lá no chão Tá saindo, tá saindo Tá saindo Papacapim Aqui, ó Aqui Aqui Vem, papacapim Vem, vem, vem Oxi, mano Que lugar terrível Que lugar terrível, velho Meu Deus Você viu isso? Rapaz, o que foi? O que foi? Não tinha ninguém Eu entrei, o cara saiu da parede, irmão Eu vi mesmo O cara... Você viu catando ele? Eu vi, eu vi Eu catei ele pelo pescoço, irmão Catei pelo pescoço Era com a cateira assim Eu perdi as forças, irmão Vixe, você relou nele Caiu? Caiu, ele... Ele caiu com tudo Eu fui lá te ajudar Ele acabou me enforcando Poxa, irmão Que cara que é esse aí? Não sei, mano Não sei, eu só sei que todo mundo Sofreu ali, hein Rapaz do céu Comecei a tremer Quando ele pegou eu Você viu? Ele pegou o seu papacapim? Os dois? Vixe, o papacapim tomou uma porrada, eu acho Caiu com tudo no chão Não tinha nem como Você caiu no chão? Você caiu no chão Rapaz, a hora que eu peguei esse cara Tipo assim A hora que eu errei nele Que eu dei uma chave de... Eu dei uma chave de braço Eu peguei pelo pescoço, né? Sim Peguei eu dei uma chave dentro do pescoço Nossa, mano A hora que eu peguei Na hora, irmão Eu comecei a tremer Eu perdi as forças Não, João, eu tava aguentando Eu perdi as forças E ele falou de novo Sai daqui, sai daqui E ele saiu sabe onde? De um cantinho da parede lá Que não tem nem como a pessoa ficar lá É, eu percebi mesmo Que ele tava lá Tem nem como, irmão Tem nem como Você é louco Eu fui tentar ajudar o Luan Família do céu Ele queria pegar Família, seguinte Eu... É... Não sei se eu retorno aqui à noite não, viu? Já vou avisar vocês Não sei se eu retorno à noite não Não sei se eu venho não Já vou avisar Porque é o seguinte O cara é perigoso O cara é perigoso Não sei o que ele tem que ser real nele E nós já caí no chão Já fica todo mundo morrendo Papo Capim caiu Eu caí Caiu Agora no final, irmão Agora no final, você viu? Eu vi No final agora Meu Deus do céu Tem coisa ali, hein? Rapaz Meu Deus Deus do livre, família Deus do livre, vou ver, tá? Vou ver certinho que a rapaz Tchau